As imagens mostram policiais trocando tiros perto da sede da unidade de polícia pacificadora da comunidade Desesperados, passageiros de uma van descem do veículo e tentam se abrigar no momento em que uma viatura da UPP passa em alta velocidade No carro, estava o cabo da polícia militar Tiago Rodrigues atingido por um tiro no pescoço Ele foi levado para o hospital Miguel Couto na Lagoa Doitino Vidigal e o bico já tá na pista É toque de opera, nó não pode vacilar A Glock de 40 tá no porte dos amigos Mochila tá de pente, 70 balão tá lindo Se vier os cana ou os alemão Tropa do Vidigal não conta munição Foi vários blindado que o bonde guiçou Nós tá diante aérea, o águia nem tentou É sério isso mesmo, quer tentar comigo, ossinha já tá doido Jura tá com os amigos e quanto menos esperar Babilônia o bonde vai vermelhar As imagens mostram policiais trocando tiros perto da sede da unidade de polícia pacificadora da comunidade Desesperados, passageiros de uma van descem do veículo e tentam se abrigar no momento em que uma viatura da UPP passa em alta velocidade No carro estava o cabo da polícia militar Tiago Rodrigues atingido por um tiro no pescoço Ele foi levado para o hospital Miguel Couto na Lagoa Doitino Vidigal e o bico já tá na pista É toque de opera, nó não pode vacilar A Glock de 40 tá no porte dos amigos Mochila tá de pente, 70 balão tá lindo Se vier os cana ou os alemão Tropa do Vidigal não conta munição Foi vários blindados que o bonde guiçou Nós tá diante aérea, o águia nem tentou É sério isso mesmo, quer tentar comigo, ossinha já tá doido Jura tá com os amigos e quanto menos esperar Babilônia o bonde vai vermelhar Tchau 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 Tchau